Polícia prende suspeita de golpes no mercado imobiliário do Rio. Tarine Torres é investigada como autora de diversas fraudes e causos de estelionato. Um dos casos foi ao ar no RJ1, em setembro de 2021. Ela foi presa quando se apresentava como Amanda e tinha uma outra identidade com o nome de Paula da Bolsa. Eu quero saber o seguinte, como o golpe é feito? Por quê? Porque se a pessoa sabe como o golpe é feito, fica mais fácil da pessoa se prevenir. Tarine Torres, apontada como golpista em imobiliárias. Polícia da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática de RCI prenderam nesta quinta-feira de 27, prenderam Tarine Torres, conhecida como Tata Torres, a mulher investigada como autora de diversas fraudes e causos de estelionato. Um dos casos foi ao ar no RJ1, em setembro de 2021. Tarine Torres foi presa no momento em que se apresentava para requisitar um período de armazenamento em um self-storage no Rio. Ela tinha acabado de se apresentar como Amanda, portando ainda uma identidade em nome de Paula em sua bolsa. Quando foi presa, Tarine tinha, ainda com ela, contrato de locação e ainda a cópia da carteirinha de vacinação de Covid-19. Grande coisa! Segundo, a polícia viu, Tarine mantinha uma clínica de estética e um apartamento da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, sem pagar nada de aluguel, dando um grande prejuízo aos seus proprietários. É, que é de graça, né? Ah, eu não vou pagar nada! É, que é de graça, né? Acha que as coisas é de graça. Faz os outros de trouxa, né? Aí depois, quando é preso pela polícia, aí reclama. Não! A culpa não é minha! Por favor, não me prenda! O que é isso, pessoal? Faz coisa errada e ainda reclama quando é preso pela polícia. Olha, cada uma. Polícia prendeu documentos falsos em Itarini durante a prisão. Ah, então os golpes é por causa dos documentos falsos. Os documentos falsos que ela fazia para aplicar o golpe. Olha só os cartões de crédito. Será que ela também usava os cartões de crédito para aplicar o golpe? Ó, Itaú, Santander, eu acho. A menos que eu esteja errado. Um outro do Itaú aqui, ó. E um do Visa, né? Visa, eu sei lá, né? Ó, documentos falsos. É, pessoal, tem gente que faz coisa errada, né? Agora, eu queria saber como é que o golpe é aplicado. Por quê? Se a pessoa sabe como o golpe é aplicado, fica mais fácil da pessoa se defender do golpe. É a mesma coisa do golpe do falso seu sequestro. As pessoas sabiam como acontecia o golpe do falso sequestro. E daí... E daí... E daí... Conseguiam uma forma de... Se defender do golpe. Aí quando telefonavam, diziam que sequestrou seu filho e não acreditavam, né? Então, os caras criam lá um golpe. A pessoa sabe como o golpe é feito. Fica mais fácil, né? Aí veio um motoboy. Veio um telefonema fingindo ser o banco. Aí veio o motoboy para pegar o teu cartão de canto. Não, não. Não vou entregar o meu cartão de canto, não. Por quê? Você sabe que o... Que o motoboy é... Não é motoboy. É um golpista fingindo ser motoboy. Porque o motoboy, de verdade, não se envolve nisso. Bom, pode acontecer de algum deles, de algum motoboy se corromper. Pode acontecer, pode, né? Infelizmente, mas é podre, né? Mas... Mas, provavelmente, não é um motoboy. É um golpista fingindo ser motoboy que quer levar outro cartão de crédito. Aí você percebe. É golpe. A pessoa sabe de... A pessoa sabe como o golpe é feito. E fica mais fácil da pessoa se defender contra o golpe. A pessoa sabe como o golpe é feito.